Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Começamos hoje com uma notícia triste, a frentista Marta Cristina da Silva, de 36 anos, morreu nesta madrugada. Na tarde de ontem, ela foi atingida por uma linha de cerol, enquanto passava de moto pela Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus. E o foragido Jorge Júnior Moraes, conhecido como Loirinho, foi preso na manhã desta sexta-feira. Ele estava foragido desde a última terça-feira por matar Alessandro Paixão Pinto com duas facadas. E a Caixa vai abrir 2.213 agências neste sábado, a partir das 8h ao meio-dia, para atender as pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque do benefício. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias.